Por favor, Dona Tristeza, solte a gente! Vocês vão ficar aqui pra sempre! Meu Deus, como eu vou ajudar meus amigos? Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira Ninguém poderá ficar de fora A alegria do Senhor a nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem do trem da alegria que eu vou te levar Já ouço o trem chegando na estação Com ele vem trazendo alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira Quem poderá ficar de fora A alegria do Senhor a nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem do trem da alegria que eu vou te levar Já ouço o trem chegando na estação Com ele vem trazendo alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia, vem pra cá você vai ver Piuí, 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 Piuí Trê-lê, 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 trê-lê O trem da alegria veio pra buscar você Trê-lê, 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 trê-lê É muita energia, vem pra cá, você vai ver Trê-lê, 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 trê-lê O trem da alegria veio pra buscar você Trê-lê, 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 trê-lê É muita energia, vem pra cá, você vai ver Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Agora nós já sabemos que Jesus limpou o nosso coração Então nós vamos cantar de novo, mas com tudo invertido Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Jesus aqui entrou, meu coração limpou Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Mais uma vez! Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Baixo, alto, fora, dentro, sempre estou feliz Jesus aqui entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna direita, perna esquerda Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Nós já falamos Nós já falamos Nós já falamos Braço direito e braço esquerdo Perna direita e perna esquerda Agora vai acelerar Balança a cabeça Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Balança a cabeça Pulando, pulando, pulando Papai do céu tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Vemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor É um homenzinho torto Morava numa casa torta, andava num caminho torto Sua vida era torta, um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava num caminho torto, sua vida era torta Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Tudo que era torto, Jesus endireitou Tudo que era torto, Jesus endireitou Agora ficou tudo direitinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Aí Jesus disse assim Joga a rede do outro lado, meu filho Lá você vai encontrar muito peixão Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia E sabe o que aconteceu? Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galiléia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galiléia No mar da Galiléia No mar da Galiléia Jesus sabe tudo mesmo, hein? É tão legal imitar o som dos animais É por isso que nós vamos continuar Todo mundo já sabe como é que se faz Eu falo o inseto ou um dos animais Você imita o som que ele faz A ovelha Pé O ursinho Grrrr A pombinha Grrrr E o grilo Grrrr Tem o tigre Grrrr E o lobinho Grrrr Foi Deus quem criou Todos os animais O papagaio O papagaio imita a voz O passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar E adorar a Deus É tão legal imitar o som dos animais É por isso que nós vamos continuar Todo mundo já sabe como é que se faz Eu falo o inseto ou um dos animais Você imita o som que ele faz A coruja O galinho O gorila E o ratinho Tem o peixe E o coelhinho Foi Deus quem criou Todos os animais O papagaio imita a voz O papagaio imita a voz O passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar E adorar a Deus Papagaio imita a voz Passarinho só quer cantar O que mais os bichos gostam de fazer Gostam de louvar Gostam de louvar Gostam de louvar E adorar a Deus Vamos escovar os dentes Depois da refeição Pra que a dona sujeirinha Não tome conta não Se comer um chocolate Chiclete ou pirulito Não pode esquecer O que? Escove o dentinho Chic, chic, chic Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escove o dentinho Chic, chic, chic Escove o dentão Isso é muito bom Vai ficar limpinho Sim, sim, sim Sujeirinha Não, não, não Escovar, escovar, nós vamos escovar O dentinho, o dentinho vai ficar branquinho Vamos escovar bem o dentinho, né? Pra ele ficar bem limpinho Vamos escovar os dentes depois da refeição Pra que a dona sujeirinha não tome conta não Se comer um chocolate, chiclete ou pirulito Não pode esquecer o que? Escove o dentinho, chic, chic, chic Escove o dentão, isso é muito bom Vai ficar limpinho, sim, sim, sim Sujeirinha não, não, não Escove o dentinho, chic, chic, chic Escove o dentão, isso é muito bom Vai ficar limpinho, sim, sim, sim Sujeirinha não, não, não Escovar, escovar, nós vamos escovar O dentinho, o dentinho vai ficar branquinho Vai ficar branquinho, vai ficar branquinho Se a gente for comer a refeição, lava a mão Depois que a gente usa o banheiro, lava a mão Bate o sabão, fazendo espuminha, lava as duas mãos, é muita sujeirinha E na hora que for enxaguar, não esqueça da torneira fechar Lava, 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 lava a mão Chuá, chuá, lava, 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 lava a mão Mas que mão suja, meu Deus, vai lavar isso, meu filho Se a gente for comer a refeição, lava a mão Depois que a gente usa o banheiro, lava a mão, criatura Bate o sabão, fazendo espuminha, lava as duas mãos, é muita sujeirinha E na hora que for enxaguar, não esqueça da torneira fechar Lava, 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 lava a mão Chuá, chuá Lava, 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 lava a mão Chuá, chuá Lava, 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 lava a mão Lava, lava, lava a mão Chuá, chuá Lava, lava, lava a mão Lava, lava a mão, meu filho Lava, 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 lava a mão Lavou direitinho, hein? Parabéns! Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um Zum, 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 zum Sem fugir, sem parar, sem vacilar Vamos unir nossas forças e lutar A patrulha chegou e o medo acabou O mosquito vai ter que fugir E... Água parada não vamos deixar Água parada não vamos deixar A caixa d'água nós vamos tampar A caixa d'água nós vamos tampar E as garrafas nós vamos virar E as garrafas nós vamos virar Zum, 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 zum Zum, 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 zum O mosquito está voando, ele mira qualquer um O mosquito está voando, ele mira qualquer um Cada pedacinho do meu coração Tem um lugarzinho tão especial Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e o vovô Minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos Eu não posso esquecer dos amigos, que são quase da minha família Há também os meus bichinhos, que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Te agradeço Cada pedacinho do meu coração Tem um lugarzinho tão especial Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e o vovô Minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos Eu não posso esquecer dos amigos, que são quase da minha família Há também os meus bichinhos, que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço